Agora, preste atenção, em nome do Pai, do Filho, do Epírito Santo, isso mesmo, o Bença foi preso, rapaz, olha, Deus te abençoe lá na cadeia, no Chilindró, rapaz, o Bença foi preso ontem, adivinha por quê? Por receptação, três pessoas procuraram a segunda delegacia de polícia, lá da Vila Piloto, para falar o seguinte, seu doutor, a bicicleta da minha filha, uma bicicleta infantil, ela foi furtada, mas o que está acontecendo? Só que eu tive a informação, que a bicicleta está lá na casa do Bença, aí o delegado falou, Deus abençoe, essa bicicleta está lá, não, o Bença estava vendendo a bicicleta, gente, pensa que abençoado que é. Ó, é o bandido abençoado, só que não. Bom, diante das informações, o SIG, o Serviço de Investigações Gerais, chegou lá na casa do Bença, detalhe, detalhe pequeno, que o Bença... O Bença é um velho conhecido da polícia, adivinha por que que o Bença é conhecido? Por receptação, por abrigar usuários de drogas, tudo que é de ruim vai buscar a bença dele, viu? Tá explicado, tudo que é de ruim vai buscar a bença do Bença, Deus te abençoe. Bom, os policiais foram lá na casa do Bença, na Vila Piloto, procuraram, vistoriaram, cadê a bicicleta da menina, rapá? Cadê a bicicleta da menina, rapá? Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, revira dali, revira de lá, revira pra cá. Ah, acharam, acharam a bicicleta da criancinha, bicicleta de criança, né? O Bença não perdoa nada, falou que é roubado, falou que é furtado, ele tá colocando pra dentro de casa. Só que, além da bicicleta, também encontraram ali um fugitivo aí da justiça, um foragido da justiça. Um abençoado, sentadinho, quietinho lá, ó, o que que você tá fazendo aí? Nada, senhor, nada, senhor. Bora aqui, rapaz, seu sem vergonha, puxou o capivão lá, foragido, e na casa do Bença. Esse Bença, hein, pelo amor de Deus, que situação, todo mundo foi pra delegacia, vai ter que responder lá, por, um por receptação, o outro porque tava foragido, e graças a Deus, a bicicletinha da criança voltou pra menina lá, né? Que bom, né? A Mari quer saber por que o cara é Bença. Vai lá na Vila Piloto lá e pergunta lá, por que que o apelido dele é Bença? Certo? Ele abençoa os produtos furtados, só pode, né? É possível, viu?